Olá meus amigos, uma fraterna acolhida a todos que nos ouvem, que nos assistem. Estamos agora nos preparando para a ascensão do Senhor e a solenidade que celebramos neste domingo. E o texto do Evangelho está em Marcos 16, 15 a 20, onde diz, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, Nesse dia em que a igreja celebra o dia da ascensão do Senhor, o livro dos Atos Apóstolos narra que Jesus, logo depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, mas em seguida elevou-se à vista deles, conforme nos diz também aqui o texto do Evangelho de São Marcos. Assim, a igreja celebra a ascensão do Senhor, que celebramos neste domingo. Jesus subiu ao céu, ou seja, ele voltou para o Pai, pelo qual tinha sido enviado ao mundo. E a ascensão do Senhor marca o cumprimento da salvação, já iniciada no momento da encarnação. Jesus sobe ao céu, mas ao mesmo tempo ele permanece conosco. Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Mas Jesus está conosco, sobretudo através da Eucaristia, através da sua palavra, através do seu Evangelho, através dos seus ensinamentos. E cada Eucaristia é o encontro pessoal que também temos com Jesus. Por isso os discípulos não ficam tristes com a ascensão do Senhor. Pelo contrário, eles são empolgados, são estimulados, a continuar o trabalho de evangelização. Por isso eles vão sair pelo mundo, exatamente para pregar o Evangelho, como diz aqui o texto do Evangelho que nós acabamos de ler. Então eles saem para pregar por toda a parte, confirmando assim a palavra de Jesus. E hoje também é a nossa missão, continuarmos dando o testemunho da palavra de Cristo. Essa é a missão de cada discípulo de Jesus. Ser um catequista, ser também um evangelizador, como fizeram muitos e muitos santos. Também nós hoje, nesse dia da ascensão do Senhor, celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é uma maneira também de evangelizarmos, de pregar o Evangelho. Quantas pessoas usam as redes sociais para difundir a palavra de Deus, para fazer com que a palavra de Deus chegue a tantas pessoas que ainda não conhecem o Cristo. Nós podemos então ser catequistas usando as redes sociais. Então nesse dia em que nós também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, saibamos usar as redes sociais, as comunicações sociais para o bem, para proclamar a verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou o caminho à verdade e à vida. Peçamos também a Nossa Senhora, nesse mês de maio, que é um mês especialmente dedicado a ela, que ela também nos ajude a sermos bons operários da vinha do Senhor, a sermos bons evangelizadores. Conforme Jesus fala hoje no Evangelho, esse ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura que possa encontrar eco em cada um de nós essas palavras de Cristo. Passamos então agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.